Tu és bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Amém. 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 Vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares E milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares E milhares Lindo 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 És glória Glória Eu te dou Jesus Lindo 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 És glória 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 Eu te dou Jesus Lindo 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 És glória Glória Eu te dou Jesus Oh 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 Mostra a tua beleza, quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha que soa em meu peito e me traz de joelhos Enquanto eu choro, tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falha Como pode me amar, Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Como pode me amar, Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar, como pode me confiar E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar como uma flor Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de tuas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei 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 Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Teu sorriso é vida Eu seguro em mim Eu quero, Senhor Eu quero, Senhor Secreto, aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida Eu quero, Senhor 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 Me envolver Me envolver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu quero, Senhor Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os Teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuido Eu Você Cundo de Ti Eu Eu Cundo de Ti Eu Descansa em mim Escança em mim Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar E nem forças você tinha pra orar Quando a porta se sentiu tão esquecido Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te muda e o cumprimento Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma Da minha alma E me derste o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Quantas vezes Por dentro Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço Teu coração Conheço Você por dentro Você por dentro E eu não perdi o coração Mas eu não perdi Perdi não Mas eu não Perdi não Perdi o controle Não Perdi o controle Não Perdi o controle A sua história já estava escrito E eu não perdi E eu não perdi Eu não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betesda estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para te dizer Eu não perdi o controle, não 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 Eu não perdi o controle, não 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 A sua história já estava escrita Eu não perdi, não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Mas eu não perdi, não perdi O controle está em minhas mãos A sua história já está em minhas mãos A sua história já está em minhas mãos Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Que a força do pecado enfraqueça E nos corações Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção Sobre o meu Brasil Manda avivamento De convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Manda avivamento Manda avivamento Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar Virar um andarilho Manda avivamento 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 É adorar acima de tudo, adore a Ele. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus. Quando lhe falta tudo, quando lhe falta tudo. Não acabou, espalharam por aí. Eu vi que já terminou, que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou, que a história afindou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E já lhe aviso logo, não pense que morreu. Que a história acabou, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim. E as evidências gritam que é pra desistir. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí, existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar. Eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim. E as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Desde o ventre de sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta Na porta Do tempo chamado Formosa Naquela tarde Algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali ia passar O coração O coxo Vendo Começou então Gritar Me deu uma esmola Pra eu me alimentar Pedro falou Com toda autoridade Não tem prata Nem ouro Mas o que eu tenho Eu vou te dar Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão Ficou tão maravilhada Com o milagre Ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome dele Que o cego enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Ele foi curado No nome de Jesus Bendice, ó minha alma, o Senhor Bendice, ó minha alma, o Senhor Por tudo que receita em minha vida Bendice, ó minha alma, o Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Bendice, ó minha alma, o Senhor Por tudo que receita em meu viver Bendice, ó minha alma, o Senhor Por tudo que receita em meu viver Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Pra tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Se o teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia raiar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Está machucando, mas também tá te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Eleva os meus olhos para os montes Eleva os meus olhos para os montes Meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos Dar a hoje É o teu respeito Para em todos os seus caminhos Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos Dar a hoje Ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Oh, 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 oh Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não, não A seus anjos Dar a ódio Ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel Do seu povo É o Deus todo poder Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência E eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido E sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meia batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Ajutou o meu corpo Notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhando meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoiem meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoiem meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoiem meus ombros Não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoiem meus ombros Não solta Nós vamos lutar Não solta Não solta Nós vamos lutar Tu me dás a paz Que recebe Todo entendimento humano E quando planejo Me mostras Que é bem melhor O teu plano Com misericórdia Me cobres Derramando graça a mim Eu desconheço Um outro amor E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos ditais Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Eu não compreendo Tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço Para mim Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Para mim Para mim Para mim Bem Bem sei eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua A vontade é tua E a minha vida Em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei Contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não temas, filho meu Não temas, filho meu Se teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Eu sou eu Sou eu do mundo Sou eu do mundo Tempo Sou eu do mundo Aqui Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá